Oh, cupido, vê se deixa em paz É um coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já cresci de tanto solução Quem tem é o fim Oh, cupido, vai longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Oh, cupido, porém ele me passou pra trás